Rave do Chapa, Rave do Chapa Sejam bem-vindos ao Maí do Chapadão Rave do Chapa, Rave do Chapa, Rave do Chapa Rave do Chapa, Rave do Chapa Tomeu uma bala lá do Chapa E tô muito coisa, é uma rave É uma rave, é uma rave Tomeu uma bala lá do Chapa E tô muito coisa, é uma rave É uma rave, é uma rave DJ Danilso tá tocando pela gente, tá nunca sei DJ Danilso tá tocando pela gente, tá nunca sei Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Rave do Chapa 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 Homem de Tapa